E aí galera, olha só, o famoso guidãozinho da Cargo, pra colocar os pezinhos PCX, ó, acabou de chegar na Galdino Motos, não, e presta atenção no detalhe desse cromado galera, tem um cromado mais perfeito e mais bem detalhado que esse, gente, detalhe, ele é da marca Fortuna, a melhor marca de acessórios pra moto, beleza? Olha só, o pezinho, ó, lugar de pôr os pezinhos da PCX, aqueles pezinhos cromados, galera, acabou de chegar aqui na Galdino Motos, de Palmas do Tocantins, de quebra, o preço mais barato da cidade. Não, olha a qualidade desse cromado, você vai pirar nele, tá vendo? Então galera, não perca tempo, corre aqui pra Galdino Motos e vem comprar aqui o seu guidão. E não é daquelas marcas não, que o cromado é feio, com acabamento é péssimo, horrível, é da Fortuna, a Fortuna tem os melhores protetores, acessórios, bagageiros, escapamentos e guidões pra sua moto, pra sua motoca, pra sua Honda, pra sua Yamaha. Gente, é qualidade do original mesmo, sem tirar e nem pôr, que sas, se brincar é até melhor. Então, olha só, acabou de chegar aqui na Galdino Motos, vem com aquele furinho, ó, de encaixar a chave de luz, a chave de partida, que tem uns guidões paralelos por aí, que não tem esse furinho aqui, ó, de encaixar as manopras, né, a chave de luz, a chave de partida. E olha o detalhe, galera, olha o acabamento, tá vendo aí, ó, guidãozinho, cargo, PCX, guidãozinho da cargo, pra usar aí na sua FAN, na sua 160, na sua YBR, na sua Factor, na sua Phaser, na sua Titan, olha só, da marca Fortuna, cromado, top, 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 galera. Então não perca tempo, que agora na Galdino Motos tem, beleza? De tantos vocês pedirem, chegou. Corre pra melhor, corre pra melhor, vem ser feliz aqui na Galdino Motos com a gente, galerinha. Um abraço aí, e até o próximo vídeo. Segue a gente, deixa o seu like, o seu dislike, mas segue a gente, ajuda o canal a crescer. Abraço e fiquem todos com Deus, galerinha. Olha só, faltam menos de 100 inscritos pra gente chegar aí nos mil inscritos, beleza? E eu espero vocês aqui no vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, galerinha. Nossa!